Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Cora e no vídeo de hoje eu vou falar os 5 sabores que eu mais gosto de whey lá da Growth. Aproveita, deixa seu like nesse vídeo e já se inscreve no canal. Em quinto lugar, o meu sabor preferido de whey da Growth é o de beijinho. Gente, eu acho ele uma delícia, tem gosto de coco, é docinho, com leite fica maravilhoso, eu gosto bastante. Eu acho que desse de base branca é o meu preferido, com certeza o de beijinho, então ele tá em quinto lugar. Em quarto lugar dos sabores que eu mais gosto é esse aqui de brigadeiro. Eu acho ele muito bom, ele vem aos granuladinhos, ele não é enjoativo, eu adoro ele, compro sempre, é muito bom mesmo. E gente, sério, se tiver disponível, comprem. Qual sabor eu deixei em terceiro lugar? Esse eu acabei de comprar, o de brigadeiro também. Mas em terceiro lugar, eu deixei esse aqui de chocolate milkshake. Ele é muito bom, ele quase nunca tá disponível, porque ele é muito, muito bom. Ele tem um gosto mais gostoso, mais acentuado de chocolate. É melhor do que o de chocolate, eu acho, né, na minha opinião. Gente, comprem porque é uma delícia. Em segundo lugar, eu deixei pro sabor morango. Gente, eu acho que é um sabor que fica bom com água, com leite. E é ótimo pra tomar no dia a dia. Então, por isso, foi a minha escolha do segundo lugar. Além de ser uma delícia, docinho, parece no squeak, muito bom. Em primeiro lugar, é um sabor que é muito difícil de comprar. Ele nunca tá disponível. Ele só tava disponível essa semana que eu comprei. E depois, nunca mais, gente. Que é o chocolate com morango. É muito bom. Com leite, com água, eu achei uma delícia. Queria comprar novamente, mas sempre que eu entro lá, nunca tem. E eu super recomendo, porque é muito, muito bom mesmo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi o meu top 5 sabores que eu mais gosto. E me falem nos comentários, qual sabor é o preferido de vocês? Quero conhecer vocês também e saber qual vocês mais gostam. Curtam esse vídeo, se inscrevam aqui no canal, que me deixa muito feliz. Beijinhos, tchau, tchau.